Vou dar um VT agora, matando as saudades e abrindo nossos corações para aquilo que jamais se perdeu, porque de certa forma faz parte da nossa história, faz parte da história da televisão brasileira, que é um VT sobre esses anos de glória da TV Tupi, pra você. Olhe fixamente para esse indiozinho, olhe com muito cuidado. Você vai sentir as pálpebras pesarem, uma nostalgia profunda. E quando contarmos até três, prepare-se para uma viagem pelo tubo de imagem do seu televisor. Um, dois, três. Inaugurada com o Ponto e Circunstância em 1950, a PRF3 TV Tupi foi a primeira emissora de TV brasileira. E como toda pioneira que se preza, a Tupi fez história tateando no escuro. Mas aí é que está sensacional. Mas a folclórica criatividade brasileira, aliada à ousadia dos profissionais da Tupi, nos deixou de herança algumas pérolas. Testemunho ocular da história, o repórter S era o primeiro a dar as últimas. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. Em programa de marido e mulher, a gente mete a colher, relembrando o almoço com as estrelas e o clube dos artistas comandados por Ayrton e Lolita Rodrigues. Pessoal, prestem bem atenção no que nós vamos apresentar. Do sótão de nossa memória, novelas que marcaram época. Em 68, a revolucionária Beto Rockefeller, que pela primeira vez mostrou a vida com uma linguagem natural, a partir de um anti-herói querendo se dar bem. Assim, o cara, primeiro que passasse na minha frente, eu dava uma lavagada no pené, não tava bom, mas... Isso é só no cinema, viu, velho? Na Tupi, a dramaturgia tava muito bem representada com o TV de vanguarda. E quem se lembra do teatrinho troll dedicado às crianças? Ah, mas os miúdos órfãos da Tupi jamais irão se esquecer do aventureiro Falcão Negro e, claro, do intrépido Capitão Asa. Eu, 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 que era meu, o mundo inteiro sem dinheiro, só de amor. Há 20 anos, dívidas e problemas de gerenciamento forçaram a TV Tupi a fechar suas portas. Mas que diabo? Que isso? É pouco de animação, gente. Vamos ver a Tavinho? Vamos ver se você se é bom. Mas os talentos que ela revelou ainda podem ser vistos por aí. Emílio Santiago. Emílio Santiago. Tupi, tupi, tupi. Tupi, 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 t Eu quero ver a compuça Papo, papo, papo Papo, papo